Música Vamos agora falar sobre a projeção da safra de soja no Brasil. O levantamento feito pelas safras e mercados aponta que a safra brasileira de soja pode chegar a 150 milhões de toneladas. O especialista Vlamir Brandalize considera essa expectativa possível diante do cenário brasileiro. Esse ano nós plantamos 40 milhões e meio de hectares de soja e colhemos 124 milhões de toneladas. Agora nessa nova safra, o que a gente está vendo é que o plantio que começa agora em setembro, ele deve sair desses 40 milhões e meio de hectares e ir para 42 milhões e meio de hectares. E se a gente pensar numa produtividade média que a gente vem tendo nos últimos anos, e se não tivermos um clima com seca extrema que nem tivemos no ano passado, a chance de a gente atingir 150 milhões de toneladas é muito, muito grande. Então eu acredito que entre 145 e 150 milhões de toneladas, nesse novo ano agrícola e ir para a soja, é bem possível que a gente chegue. E aí vai continuar dando ao Brasil a condição de ser líder mundial na exportação. Mas não podemos descartar os problemas com as intempéries climáticas enfrentadas na safra passada, onde o Brasil teve perdas de mais de 20 milhões de toneladas. Nós tivemos problemas climáticos gravíssimos. Nós tivemos uma seca que pegou todo o sul do Brasil, pegou parte do Mato Grosso do Sul, pegou parte de São Paulo. Então nós tivemos perdas de mais de 20 milhões de toneladas na safra brasileira do seu potencial produtivo. O produtor tem investido em aumento de áreas para o cultivo, considerando as oportunidades do mercado internacional. Nós vamos crescer em área porque vai ter muita área de pastagem degradada, que o pessoal está preparando para receber soja, para renovação de pastagem. Tem muitas áreas de renovação de cana também. O pessoal de cana que tem cana velha e geralmente renova cana com amendoim ou com soja. Esse ano deve renovar um pouco mais com a soja, porque a renovação com amendoim está um pouco mais complicada, porque nós exportamos amendoim. Mas os dois maiores clientes que nós temos no mercado global são a Ucrânia e a Rússia, que está difícil de negociar com eles justamente por causa da guerra. Então o pessoal que vai renovar cana estão apontando que a maior parte das áreas da renovação de cana, que pode chegar perto de um milhão de hectares de renovação nesse ano, ele vai quase todo ele para a soja. Então isso vai trazer esse avanço no plantio de soja e com certeza dá condição para a gente chegar lá perto de 150 milhões de toneladas. A torcida é para que o clima continue contribuindo com a safra que tem marcado essa temporada. Se o clima for muito bom e perfeito, há a possibilidade de passar de 150. Mas se for um clima dentro da normalidade, é 145, 150 milhões de toneladas, é o que se aponta como potencial normal, sem exageros de um clima muito bom e também sem ter uma pressão negativa de clima desfavorável. Então é um número bem possível. Você sabia que Andradas se destaca na produção de rosas? A região é a maior produtora das flores do Brasil. E aí Música A Fazenda Dallas é um dos grandes destaques do município de Andradas na produção de rosas. A família Ranges está desde os anos 70 no setor e possui o total de 1,2 milhão de plantas. Quando meu pai começou na Olambra com uma pequena produção de rosas. Rosas, cravos, lírios, nós tínhamos. E até o momento de que realmente a rosa caiu no sangue. E aí fomos desenvolvendo, primeiramente bastante na Olambra, depois nós desenvolvemos a região de Munhoz. Com essas tendências de lugares precisando ampliar, a gente resolveu vir para Andradas também. A produção da família se estende para outras cidades, como Olambra em São Paulo e Munhoz também em Minas Gerais. E além das questões climáticas, pesou também para a escolha de Andradas a localização. O decisivo para realmente a gente conseguir vir para essa região foi mais por causa do clima. Ela favorece muito a questão da qualidade, a questão de produtividade e também o acesso fácil ao mercado em São Paulo. Pela distância de São Paulo é muito favorável, geograficamente é muito interessante a cidade de Andradas. Aqui na Fazenda Dallas, além da exuberante beleza das rosas, chama a atenção também as muitas variedades da flor. Com um total de 29 variedades diferentes, o produtor explica como elas chegam até o mercado. A gente tem parcerias com empresas da Holanda que fazem a multiplicação dessas variedades. Então existe um grande trabalho até a gente conseguir achar uma variedade que atenda ao público brasileiro, que elas são muito exigentes e com razão. Se você é presenteado com alguma coisa, sempre gosta de ser surpreendido com alguma coisa diferente. Então eu acho que isso é uma coisa que realmente diversifica e aumenta o mercado. Você consegue atingir mais pessoas nesse sentido de surpreender a emoção. Se está esperando uma vermelha, você consegue receber uma outra cor. Sempre essa surpresa, sempre as mulheres têm certeza que gostam. Andradas está entre os maiores produtores de rosas do Brasil. Aqui são colhidas cerca de 400 mil rosas por dia. E o grande destaque recente é a produção cada vez mais sustentável. Existem vários manejos. Existe um manejo de um cultivo alto. E nós estamos agora devagarzinho optando por um cultivo mais baixo, com as dobras. Porque fica mais fácil para o manejo das pessoas. Porque a mão de obra está sendo cada vez mais limitada. Então a gente está pensando muito na ergometria, no bem-estar das pessoas. Hoje, com as tecnologias que existem, a gente já consegue trabalhar em torno de 60%, 70% de uma maneira ecologicamente correta. Com controle biológico. Então tem algum momento que a gente ainda tem que entrar com o químico. Mas já estamos bem avançados nesse setor do controle biológico. O produtor lembra do período da pandemia que foi sombrio para o setor. Já que a maioria da produção atende o setor de eventos, que também foi severamente abalado nessa época. A pandemia foi um momento muito difícil para o setor de flores. Principalmente o flor de corte. Porque o mercado nosso, 70% do nosso mercado, é decoração. Eventos. E como se fechou todos os eventos, esse mercado nosso realmente foi muito prejudicado. Por outro lado, foi bom, porque realmente a gente descobriu também por que hoje nós temos 29 variedades. Porque o mercado realmente começou a exigir muito mais variedades diferentes para que possamos atender o consumidor final. Então o objetivo nosso hoje é realmente minimizar um pouco o consumo de eventos, para realmente fomentar o consumo doméstico. Que é muito interessante no dia a dia e dar uma certa estabilidade para a produção de flor de corte. O Pleno Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, no arroba Luisa Nogueira TV. Lembrando que Luisa é com S no arroba Pleno Agro. Ah, e não se esqueça de acessar o nosso portal, playnoagro.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.